Eu acho que o meu maior sonho, assim, em geral, é ser reconhecido pelo meu trabalho Tenho muitos sonhos de muitos projetos Eu normalmente não costumo falar sobre os meus projetos Mas, resumindo a minha resposta, eu podia dividir ela em duas coisas Que seriam trabalhar bastante e ter muito sucesso na minha carreira E ser reconhecido por um trabalho muito bem feito Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.h.jtrd E eu, finalmente, posso compartilhar com vocês que, oficialmente, eu sou competidor no Corrida das Blogueiras Largada 3 Hoje eu vou me apresentar melhor pra quem tá chegando agora Vou falar um pouco sobre o meu trabalho e a minha carreira Como foi o processo pra chegar até o Corrida E como isso tudo é uma realização de um grande sonho Que eu sonhei sozinho até o momento, né? Ninguém sabia de tudo isso que tava acontecendo Ninguém sabia dessa minha vontade, desse meu projeto Que eu sempre deixei muito por entre linhas e nunca deixei muito claro Mas, na verdade, sempre se tratou do Corrida Agora, deixa eu parar de fingir o costume e gritar que eu entrei no reality show! Meu Deus do céu! Essa blogueira tá muito chique Então, se você já quiser conferir esse papo de hoje Sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre o Corrida das Blogueiras Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, o que provavelmente você é Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E, claro, continue assistindo Bom, deixa eu começar me apresentando melhor pra quem tá chegando por aqui agora, né? Afinal, em um confessionário curtinho de um reality show Não dá pra me apresentar tão bem assim pra vocês, né? Prazer, sou Gabriel Jordan Tenho 19 anos de idade Sei que não parece, né? Mas é o que tá no RG, gente 19 anos de idade Moro em Imperatriz Maranhão Sou universitário de publicidade e propaganda E, obviamente, criador de conteúdo de maquiagem, unhas e beleza Desde os meus 16 anos de idade Eu amo falar de maquiagem e unhas aqui no canal Eu tenho algumas resenhas de make Que, aliás, eu adoro gravar resenhas de make Que bombaram aqui no canal Tenho vídeos de cuidados com as unhas com milhões de visualizações Vários conteúdos de tutoriais, desafios Conteúdos de outros nichos da beleza que eu também adoro falar sobre Cabelo, make artística, peruca Vídeos de temas aleatórios, de reforma E vários projetos que eu adoro trazer aqui pro canal Dentro de todos esses vídeos, vocês podem me conhecer um pouquinho melhor Como eu tenho certeza que, a partir do Corrido, muitos de vocês vão conhecer E também me conhecendo pelas minhas redes sociais Que é onde eu tô mais perto e compartilhando mais a minha vida o tempo todo com vocês Bom, como vocês que estão chegando agora, obviamente, sabem, né? Eu tô no Corrido das Blogueiras O que foi uma surpresa pra muitos, eu tenho certeza Eu nunca fui muito de falar sobre os meus projetos E as coisas que eu queria fazer e queria que acontecessem Eu mantive segredo sobre querer participar do programa durante todo esse tempo Depois de tanto querer, tanto sonhar Ter sido barrado nas temporadas anteriores Porque eu era menor de idade, não podia competir ainda, né? Ai, os problemas da juventude E também depois de ter enfrentado um ano de hiato do programa por causa da pandemia Finalmente, a largada do Corrido das Blogueiras 3 aconteceu Nunca comentei sobre me inscrever no Corrido nas redes sociais Eu fiz a minha inscrição privada pra ninguém desconfiar que eu ia estar lá E eu li os comentários das pessoas falando pra eu me inscrever Me fingindo de desentendido Sendo que eu tava lá doido pra que abrisse as inscrições E eu pudesse mandar meu vídeo, gente No dia seguinte que abriu as inscrições, já tinha mandado meu vídeo E com muita fé de que ia dar tudo certo E tudo deu certo Pois bem, hoje nós tivemos o primeiro episódio A primeira semana de programa Uma montanha russa de emoções pra mim Como vocês puderam conferir Mas assim, né, começando do começo Cheguei na minha entrada muito bela e muito chata, né, meus amores Ai, gente, aquele primeiro episódio foi um surto, assim, total, entendeu? Eu tava muito animada de estar lá Tava muito feliz, tava dando vários clothes Ai, eu tava muito, assim, fina, poderosa Até que as coisas começaram a acontecer, né, gente? Os meninos do DIV entraram, né? Nos deram as boas-vindas Explicaram a dinâmica da prova Muito que bem, né, meninas? Tivemos um bom sorteio de dona blogueirinha Que, obviamente, estaria lá, né, meninas? Lenda que a Bidicou do seu intercâmbio Onde era, gente? Dinamarca? Bélgica? Não lembro onde era Mas, enfim, um beijo pra blogueirinha Lenda que estava lá Chegou a hora de tirarmos os nossos lipchins no sorteio Gente, pelo amor de Deus Na hora que eu levantei Ai, gente, eu tava com a perna dormente Que eu tava com a perna cruzada no sofá E na hora que eu fui levantar Em cima desse salto Peraí, gente Esse salto aqui Esse aqui, entendeu? Que eu estou usando hoje de novo Que eu não brinco em serviço Nossa, tropequei lá, entendeu? Tropecei Não sei como não cair no chão, gente Jurei que eu ia levar um tombo Logo no primeiro episódio, gente Graças a Deus, não E fui tirar meu bom lipchint, né? Como vocês sabem E como tinha que ter sido, né? Eu tirei um lipchint que combinava com o meu look, né? Tirei o lipchint vermelho Entre vários lipchintes roxos O que me tornou líder de uma das equipes, né, gente? Eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de ser líder Logo no primeiro episódio Ter tido a oportunidade de trabalhar com a equipe que eu escolhi naquele primeiro episódio Foi sensacional Fiquei muito feliz de estar lá De poder compartilhar ideias De fazer o que eu faço aqui no meu canal mesmo, né? Que é fazer essa troca justamente com o meu público E de poder fazer com outras pessoas lá, né, gente? Também ver gente nova, né, meus amores? Mais de um ano em casa Um ano em quanto tempo, gente? Já perdi as contas Um ano em seis, sete meses Fizemos o nosso trabalho, né? Eu acho que correu tudo tranquilo Apesar de alguns momentos lá, assim, na última hora Que começou a bater um desespero em todo mundo Por algumas dificuldades que tinham acontecido lá Vão assistir o programa Não vou ficar dando detalhe Vão assistir o programa, gente Vai lá comentar tudo, entendeu? E compartilhar Bom, chegamos na hora do julgamento, né, meus amores? Tivemos a oportunidade de conhecer o QG das Blogueiras Numa versão noite Com um painel de jurados E que jurados, né, meus amores? Logo no primeiro episódio Tínhamos lá, obviamente, né? É essencial ter Fih e Edu Gente, os looks dos meninos estavam, assim, icônicos, né? Vocês já perceberam que se tem uma coisa Que vai ser servida nessa temporada São looks, né, gente? Só pelo teaser e por esse primeiro episódio Vocês já devem estar imaginando, assim, como eu Quais vão ser os looks que eles vão usar Na próxima semana e tal Ao lado deles, tínhamos a nossa jurada fixa Tradicionel, Lorelai Fox Nossa nova jurada fixa Já declarada antes da temporada começar Karen Bachini E a nossa jurada surpresa Natalie Nery Fiquei muito feliz de ter descoberto Que esse era o time Que ia estar acompanhando a gente todas as semanas Pra poder fazer os julgamentos Pra poder fazer as críticas E, obviamente, não podemos esquecer Da maior aula do BBB20, né, meus amores? Meu Deus do céu, gente Até o Minha! Nossa, eu fingi muito costume, gente Pra não perder a pose dele naquele palco Juro pra vocês Eu vi a Thelminha lá Eu tava assim por dentro Quem me acompanhava no Instagram e no Twitter Durante a exibição do BBB20 Na verdade, até hoje Sabe o quanto eu sou fã da Thelminha E assim, por fora eu tava só assim E por dentro eu tava tipo Muito perfeita, né, meus amores? Diva Depressão sempre começa uma temporada Em grande estilo Dessa vez não poderia ser diferente Tivemos Thelminha lá, a lenda Todos os jurados muito chiques Muito bonitos Tivemos os julgamentos Das duas provas, né, gente? Ai, que tristeza A partir de agora Eu vou dar spoilers de fato Então se você não conferir o primeiro episódio Pause esse vídeo E vai conferir Pra você não estragar a sua surpresa, né, gente? Então, tivemos o julgamento da prova Que assim como quem acompanhou o reality Viu que o decorrer da prova Foi muito bom Mas infelizmente Na hora de entregar o resultado A minha equipe não conseguiu entregar O melhor possível, né? Como eu selecionei esse lip tint aqui Lá na hora Eu tive o privilégio de ser líder Mas eu também tive de arrancar com o risco E a consequência De ir pro flop automaticamente Caso a minha equipe não fosse vencedora Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, né, meus amores? Tal qual o Peter Parker E também o Edu Do Diva Depressão disse, né? E, gente Estou eu lá no flop Amaram? Ai, gente Eu amei, assim, entendeu? Era tudo que eu planejei Pro primeiro episódio Aquelas Eu acho que estar no flop logo no primeiro episódio Era uma coisa que eu não estava planejando Acho que ninguém planeja estar no flop No primeiro episódio De um reality que você participa, né? Mas me abalou de um jeito Que eu me emocionei tanto Como eu não me emocionava Há muito tempo No reality Eu até mencionei algumas vezes Que eu nem conhecia Esse meu lado mais emocionado E eu acho que Eu realmente não conhecia Eu cheguei no reality Com a intenção, assim Dentro da minha cabeça Pensando Nossa, eu vou ser super profissional Eu não vou ficar chorando Eu vou ser muito poderoso Vou ser muito centrado Corta pra mim Chorando horrores Logo no primeiro episódio Logo nos confessionários Indo pro flop Chorando mais ainda Ai, meus amores Que surto que foi Depois de saber que eu estava Lá no flop, né? Eu só conseguia pensar Meu Deus Eu não posso sair hoje Eu não posso sair hoje Eu não posso sair hoje Mas era a minha realidade Tinha que aguardar o flop Enfrentá-lo, né, gente? Depois dos julgamentos De todo mundo, né? Estávamos eu e dudes Minha amiga Parceira de equipe Que eu conheci lá no reality A gente já teve uma troca gigante Logo no primeiro dia Estávamos lá Nessa situação Nessa situação de barril, né, gente? Fiquei chocado Quando falaram Que a gente ia ter que Recriar uma maquiagem De ninguém mais Ninguém menos Que cara em baquine Cara em biquine Cara em baixine Meu Deus Já pegaram uma prova Desse tamanho assim Jogaram na gente Se salva aí Te vira Achei um luxo Que passaram um tutorial Para a gente assistir De cara em baquine Fazendo a maquiagem Ninguém mais Ninguém menos Que Vini Freire A maior aula Da segunda temporada Meus amores A minha simpatia Gente, tudo Eu não sabia Se eu ria do vídeo Porque finalmente A collab entre as duas Aconteceu Ou se eu chorava Porque eu estava no flop Eu já tinha chorado O dia inteiro Então vamos fazer a prova logo Fiz a prova muito atento Meu Deus do céu E muito nervoso também Mas estava mais atento Do que nervoso Tentei me concentrar Às vezes eu dava uma olhadinha Assim pro lado E via o Phil Edu coxichando Deliberando Karen, Lorelay Natalie, Thelminha O tempo foi passando Passando, passando Passando E eu e a Dudz No começo da prova A gente estava com tanto medo De que não ia dar tempo E de que ia dar tudo errado E de que nós dois Iamos ser eliminados E não sei o que Meu Deus No final das contas A gente foi se concentrando Cada um foi fazendo A sua make A gente se ajudava De vez em quando Ai eu preciso de tal coisa Onde está E o outro falava Ai eu preciso de não sei o que Onde está O outro falava E no final A gente ainda conseguiu Terminar a make De tão apressados No começo Com um tempinho extra A gente realmente Aproveitou bastante o tempo Que os meninos deram Ouvimos todas as críticas E o resultado Não sei gente Ai meu Deus Saí do Maranhão Viajei 2 mil quilômetros De Imperatriz Para São Paulo Para acabar no flop No primeiro episódio Meu Deus do céu gente Que ódio Ai meus amores É isso Entendeu Espero de verdade Que nesse primeiro episódio Apesar do contexto Eu consiga ter me mostrado Da minha forma Eu não sei ainda Porque eu ainda não assisti O programa Eu vou assistir junto com vocês Eu estou gravando esse vídeo aqui Com uma certa antecedência Que vocês possam ter gostado De me conhecer E é isso Essa foi minha entrada No Corrida das Blogueiras E obviamente Eu não vou finalizar esse vídeo Só dando um tchau pra vocês Afinal de contas Acabei de realizar um grande sonho Eu entrei no Corrida das Blogueiras Bom Acho que já está mais do que Na hora de dar tchau pra vocês Falei horrores nesse vídeo aqui Coisa que infelizmente A edição do programa Teve que lidar Mas aqui no meu canal Quem lida com a edição sou eu Então eu falo, 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 falo Até não poder mais Tenho certeza que vai ser um prazer Conhecer vocês aí do outro lado da tela E eu espero que a recíproca Seja verdadeira Pra quem decidir me acompanhar Desde já Seja bem-vindo Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Durante a exibição do programa Vai ter muito conteúdo Relacionado ao Corrida das Blogueiras Então não perca, tá? Obviamente Pra quem for seguido Mais antigos Outros conteúdos Continuam na normalidade Porém com esses extras, né? Ou seja, gente Benefício pra todo mundo Mais conteúdo aí na mesa de vocês Pra quem for novo por aqui Como a maioria é Eu também produzo conteúdo Nas minhas redes sociais Como eu mencionei No início do vídeo Inclusive hoje mesmo Estreia uma série De conteúdos especiais Nas minhas redes Que já foi ao ar agora mesmo Junto com esse vídeo Então corre lá Nas minhas redes sociais Pra conferir os conteúdos, tá? Tudo em Arroba Que sempre tem conteúdos incríveis E lá eu fico mais pertinho de vocês Compartilho mais a minha vida Com os stories E tô sempre batendo papo Com vocês nas DMs, né? Então já me segue lá E já me manda uma DM Me chama lá Que eu respondo Vou deixar uma playlist Aí na descrição Pra quem quiser conhecer Um pouco mais do meu trabalho Ver outros vídeos meus E conhecer um pouquinho mais A respeito do meu conteúdo E da forma com que eu produzo ele Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo E o canal Conhe seus amigos, né, gente? É a corrida das blogueiras, né, gente? Vamos ajudar a blogueira Curte o vídeo, dá like Se inscreve, compartilha Vai seguir nas redes sociais Compartilhem também O link do episódio, né? O canal dos meninos Compartilhem o reality Que isso ajuda bastante, gente Fico muito grato Com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos Chegando no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you Esse vídeo nem parece de verdade Caramba, eu tô no corrida Aaaaaa Tchau 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 Tchau